Estou indo ao vivo agora com a Susan Rodrigues, que vai atualizar as informações sobre as obras do contorno viário, 23h59, perdão, que é o prazo, né, Susan Rodrigues? Mudou alguma coisa? Olha, Paulo Miller esteve lá de manhã, Arles Amaro esteve lá para fazer essa reportagem, Susan Rodrigues está chegando agora, tentamos falar com a Arteres o dia todo, a Arteres detesta falar com a imprensa, nunca nos atende. Você conseguiu alguma atualização, Susan Rodrigues? Muito boa noite, bem-vinda. O cenário ainda é o mesmo, viu, Márcia? Uma boa noite para você e para quem nos acompanha. A promessa de que as pistas estariam prontas no dia 31 de julho, isso de fato se cumpriu. Mas ainda há muita coisa para ser feita. As conexões, Márcia, ainda não estão prontas, o que impede o trânsito de veículos no contorno viário. Uma das principais preocupações é o trecho que fica em Palhoça. Isso porque há um entroncamento da BR-101 ao contorno, junto ao contorno. E isso tem trazido, então, preocupações. Além disso, uma obra, uma ponte, perdão, ainda está em construção. Os viadutos de acesso às comunidades lindeiras também estão sendo construídas. A questão da drenagem ainda não foi concluída também, está em processo, de acordo com a Arteres. Além do paisagismo, que era algo que a gente conversava ontem, que é aquele acabamento final pós-obra. Outro ponto de preocupação são as vias locais no entorno do contorno. Essas vias foram utilizadas como caminho de serviço. E agora é necessária, então, a recomposição dessas vias. Isso porque a passagem de veículos pesados nessas vias prejudicou o pavimento. O que é normal para uma obra dessa proporção. Mas agora é necessária, então, a revitalização desse pavimento. A nossa equipe entrou em contato com a Arteres Listoral Sul, que é a concessionária responsável. Eles afirmaram não terem um posicionamento novo a respeito desse assunto. Vale destacar que a inauguração, a cerimônia de inauguração e também liberação do trânsito no contorno viário está previsto para o dia 9 de agosto. A grande expectativa era para o dia 2 de agosto, mas esse adiamento foi necessário por conta da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E agora, a princípio, está confirmada, então, a inauguração para o dia 9, viu, Mário? Isso aqui é na próxima sexta-feira, sexta-feira da semana que vem. Eu volto contigo. Nunca uma agenda presidencial foi tão conveniente para a Arteres. Era 1, depois virou 2, depois virou 9. Vamos ver se até dia 9 eles conseguem fazer o que eles já deveriam ter feito nesses 12 anos. A gente espera, a gente vai estar lá acompanhando. Claro, não pode ser diferente. Obrigada, Susana Rodrigues, pelas suas informações.